Deputada Leninha, remotamente, deputado Betão, e eu, deputada Andréa de Jesus. E o deputado Marquinho Lemos, está aqui, deputado Sargento Rodrigues. Boa tarde a todos e todas, estão remotos. E eu, deputada Andréa de Jesus, aqui presidindo presencialmente. Suspendo a audiência para entendimentos. Vou votar as proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relator. Projeto de lei de número 2.606 de 2015, o relator é o deputado Marquinho Lemos. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão, votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei de número 5.477 de 2018, em primeiro turno. A relatora sou eu, deputada Andréa de Jesus. Indago a deputada... Eu avoco a relatoria e passo a ler o parecer para aprovação. Parecer do primeiro turno de projeto de lei 5.477 de 2018, Comissão de Direitos Humanos. De autoria da Comissão de Direitos Humanos, esse projeto se desdobra no relatório final do Fórum Técnico do Plano Estadual de Políticas para a População e a Situação de Rua. E altera o artigo 6º da Lei nº 19.091 de 2010, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Habitação. O comitê de representação eleito na plenária final do evento foi composta por representantes de poder público da sociedade civil, incluindo indicados pelo Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento de Política Estadual para a População e a Situação de Rua, o Comitê Pop Rua MG, cujas contribuições incluem elaborar um plano estadual para a População e a Situação de Rua. Como é o Comitê de Representação discutir o documento final do Fórum Técnico e propôs o desdobramento para viabilizar o atendimento das propostas nele apresentadas. O trabalho resultou no relatório do evento institucional 6 de 2018, já aprovado nessa comissão em 2018, 21 de novembro de 2018, e o Fórum Estadual, criado pela Lei nº 11.830, de 1995, que tem como objetivo dar suporte financeiro para a implementação e execução desse programa. Em análise na Comissão de Constituição e Justiça, observou que a proposta não altera a estrutura e a composição, nem amplia as hipóteses de alocação de seus recursos, pois apenas explicita uma ação do fundo, já prevista em lei, dá suporte financeiro para a execução do programa habitacional de interesse social para a população de baixa renda, mais especificadamente a população em situação de rua. Assim, conclui pela constitucionalidade, judicialidade e legalidade da matéria na forma original. Considere essa proposta em exame o mérito e é oportuno, pois fortalece as bases normativas para garantir direitos básicos da população em situação de rua e favorece a ampliação das políticas de atenção a esse segmento. Por fim, destacamos o caráter participativo do processo que comunhou na sua elaboração. Em votação parecer, em discussão, não haver quem queira discutir, encerra-se a discussão, coloque em votação. Em votação parecer, pergunto como vota a deputada Leninha. Boa tarde, presidenta. Eu voto favorável. Eu voto sim, no parecer. Como vota o deputado Marquinhos Lemos. Como vota o deputado Betão. Voto conforme o parecer da relatora, presidente. Betão, vota. Vota, né? Não. Como vota o deputado Marquinhos Lemos. O deputado Betão, ele não substitui um deputado para a votação desse requerimento. Então, nós precisamos suspender e entrar em contato para que o deputado Marquinhos possa fazer sua votação. A situação de rua, já li o parecer. O parecer é favorável e estamos aguardando a votação, o posicionamento do senhor sobre esse parecer. Então, reabertos os trabalhos. Como vota a deputada Leninha sobre o parecer do projeto de lei de número 5.477, de 2018, da Comissão de Direitos Humanos. Voto sim, senhora presidenta. Como vota o deputado Marquinhos Lemos. Voto sim, senhor presidente. Eu, deputado André de Jesus, voto sim. Aprovado o parecer. Agora, projeto de lei de número 1.195, de 2019, em primeiro turno. A relatoria desse projeto está com a deputada Leninha. Eu pergunto se a deputada Leninha está em condições de apresentar o parecer. Leitura para aprovação. Presidenta, eu não estou com condição agora. Pode ser, em outro momento, a votação? O parecer está sobre a mesa. Desculpa. Ok. É o projeto de lei 1.195, de 2019? Isso. A senhora faz a leitura? Tem condições, presidenta. Ótimo. Passo assim. Com a palavra, a deputada Leninha para a leitura do parecer. Obrigada, presidente. É para o primeiro turno do projeto de lei 1.195, de 2019, na Comissão de Direitos Humanos, de autoria do deputado Cristiano Silveira, o projeto de lei em comendo proíbe a pessoa jurídica que tenha sido condenada pela prática de trabalho análoga à escravidão, de contratar com a administração pública estadual e dar outras providências. A proposição foi distribuída na Comissão de Constituição e Justiça, de Direitos Humanos e de Administração Pública para aparecer. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Cabe agora, então, à Comissão de Direitos Humanos dar o seu parecer. Diante do contexto nacional e, em particular, a observação do histórico de ocorrências relacionadas à imposição de condições análogas à escravidão no Estado, ressaltamos a relevância da proposição. Aliás, conforme muito bem assentado pelo autor do projeto e sua justificação, Minas Gerais não pode se furtar de contribuir na luta contra o trabalho análogo à escravidão, sendo necessário, além de pensar mecanismos para inibir e punir o cometimento do crime, que a administração pública passe a funcionar de forma sistêmica com esse objetivo. Nesse sentido, o presidente e demais parlamentares, consideramos apropriada e somos favoráveis à hipótese prevista no substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, que visa proibir de contratarem com a administração pública direta e indireta do Estado pessoas jurídicas que tenham sócio majoritário ou administrador condenado pela prática de crime de redução à condição análoga à de escravo em processo criminal com decisão transitada e julgada até o integral cumprimento da pena. Em face ao exposto, nós concluímos, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1195-2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. É esse o nosso parecer, presidenta? Obrigada, deputada Leninha. Em discussão, o parecer, encerra-se a discussão em votação. Como vota o deputado Marquinho Lemos? Como vota a deputada Leninha? Voto sim, presidenta. Eu, deputada André, voto sim. Aprovado o parecer. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e a discussão e votação de proposição dessa comissão. Sobre a mesa, requerimentos da deputada, requerimento conjunto, deputada Andréia, deputada Leninha, as deputadas subscrevem, requer que seja realizada audiência pública para debater os 130 anos da assinatura da Lei Áurea e as consequências dos 388 anos de permanência da escravidão negra no Brasil, no contexto das violações de direitos humanos encadeadas pela pandemia de Covid-19. Eu quero consultar os parlamentares se eu posso colocar em votação os requerimentos em bloco. e, se quiser discutir algum dos requerimentos, ao final da leitura, se inscreve no chat para discutir. Tem acordo, deputada Leninha? De acordo, presidenta. De acordo, deputado Marquinho? Posso colocar, deputado Marquinho? Sim, eu estou com dificuldade aqui, mas favorável. Ah, tá. Depois separa aqui. Eu vou... Eu vou ler todos os requerimentos, depois a gente passa a presidência para os deputados que não tiverem autoria de requerimento para aprovação de requerimento de minha autoria e de Leninha. Esse primeiro requerimento já lido. Próximo requerimento é dos deputados Betão, André Quintão, André de Jesus, Beatriz Serqueira, deputado Dr. Jean Freire e deputada Leninha. Requer que seja realizada audiência pública para debater as diretrizes e metas da execução da política de direitos humanos realizadas no Centro de Referência de Direitos Humanos diante das orientações estabelecidas pelo edital 01 de 2021 da CEDESI. Requerimento de autoria do deputado Jean Freire, deputada Ana Paula Siqueira. Requer que seja realizada audiência pública para debater a pedido da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Criança e da Adolescente em conjunto com o Fórum de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes em Minas Gerais, em menção ao 18 de maio, dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, as políticas de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes no contexto da pandemia e a ausência de dados estatísticos sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes no Estado. Requerimentos do deputado Cristiano da Silveira e Ana Paula Siqueira, André Quintão, André de Jesus, Beatriz Serqueira, Betão, Celinho Citrossel, doutor Jean Freire, Leninha, deputado Marquinho Lemos, professor Cleito e deputado Ulisses Gomes. Que seja encaminhado ao Centro de Apoio Operacional de Promotoria de Justiça e Defesa dos Direitos Humanos, apoio comunitário do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o CAL Direitos Humanos, em Belo Horizonte, e a Corregedoria de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para que apure as circunstâncias de ação policial que resultou na detenção do senhor Felipe Fonseca, cesário, de 32 anos, na Avenida Afonso Pena, no dia 1º de maio de 2021, sobre a acusação de ter lançado objetos na manifestação política que acontecia no momento, conforme o Boletim de Ocorrência de Número 2021-0205-4432-001, solicita-se que seja averiguado a legalidade da ação e se ocorreram violações aos direitos individuais constitucionalmente previstos, ademais requer que seja, requer que as autoridades envolvidas apresentem as provas que fundamentarem essa ação. requerimento de minha autoria, deputado Andréa de Jesus, que seja encaminhada ao Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, pedido de providências para que inspecione o hospital João XXIII, especialmente seu subsolo, tendo em vista a precariedade da rede elétrica e golteiras permanente em alguns pontos do hospital, identificados durante a visita técnica da Comissão de Direitos Humanos, realizada no dia 5 de março de 2020, relatório aqui em anexo, que representa risco de incêndio. Estes aqui tudo eu dou... João XXIII, não é? João XXIII. Eu vou ler o próximo requerimento. Esses três requerimentos são oriundos de uma visita técnica que a Comissão de Direitos Humanos, juntamente com a Comissão de Trabalho, fez no ano passado, em 2020, no Hospital João XXIII, em decorrência não só das denúncias trazidas aqui pelos trabalhadores, mas também tendo em vista a iniciativa do governo do Estado de fundir o hospital com o hospital da criança, que fica no fundo. Então, o primeiro requerimento foi lido. O segundo, também de minha autoria, que seja encaminhada... Desculpa, bombeiro, eu já li. Seja encaminhada ao Ministério Público do Trabalho, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais, CRTE Minas, pedir de providência para que realize fiscalização no Hospital João XXIII, com vistas a preservar a saúde e a segurança dos trabalhadores do referido hospital, diante da constatação de condições insalubres identificadas durante a visita técnica da Comissão de Direitos Humanos, realizada no dia 5 de março de 2020. Notadamente, aqueles que estão submetidos ao trabalho, as trabalhadoras e os trabalhadores responsáveis pela revelação de imagens de raio-x. Requerimento também de minha autoria, que seja encaminhada a presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, pedido de informação sobre os padrões técnicos utilizados para a aquisição de insumos do hospital da rede FEMIG, tendo em vista as denúncias colhidas durante a visita técnica da Comissão de Direitos Humanos, realizada no dia 5 de março de 2020, no Hospital João XXIII, de que o material adquirido é de baixíssima qualidade e que gera desperdício na medida em que é necessário utilizar uma quantidade maior de material para cada procedimento. Esses requerimentos agora de minha autoria e da deputada Leninha são decorrentes da visita técnica que nós fizemos ao centro, à penitenciária feminina no norte de Minas, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, pedido de providência para que sejam implementadas ou fortalecidas políticas regionais específicas para as mulheres no norte de Minas. que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, à Secretaria de Estado de Saúde em Belo Horizonte, à Secretaria de Estado de Saúde em Belo Horizonte, pedido de providências para assegurarem a assistência médica integral às detentas do presídio Alvorada no município de Montes Claros, incluindo a oferta de medicamento, especialmente o atendimento também de especialidades ginecológicas e psiquiátricas em cumprimento da disposição da política nacional da atenção integral à saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional e de resoluções do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Requerimento meu e deputada Leninha que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de providências para que seja implementado o protocolo para produção com respectiva divulgação de dados sobre a quantidade de mulheres vítimas de violência nas áreas rurais, bem como as áreas em que existe atividade de mineração no Estado. Requerimento de autoria da deputada Leninha e meu seja encaminhada à Defensoria Pública de Minas Gerais ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pedido de providência para a realização de mutirão carcerário no sistema prisional de Montes Claros, priorizando-se a ala feminina do presídio Alvorada, tendo em vista os vários relatos de encarceramento irregular em face do descumprimento das regras de progressão de regime no encarceramento e do encarceramento de pena. Não. Progressão de regime e encerramento de pena. Requerimento, meu deputado Leninha, que seja encaminhada ao Comando-Geral da Polícia de Minas Gerais, Polícia Militar, pedido de providências para a implementação do projeto piloto da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica em área rural, em Montes Claros, considerando-se a quantidade de ocorrências de violência contra a mulher na região e a demanda apresentada a essa comissão durante a audiência pública realizada em Montes Claros em 12 de março de 2020. Requerimento, deputada Leninha e deputada Andréia, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de providências para atuar no sentido de contribuir para a articulação de atores, gestores, instituições que compõem a rede de enfrentamento à violência contra a mulher no município de Montes Claros, inclusive por meio de oferta de suporte técnico, capacitações, considerando o fortalecimento do trabalho desenvolvido pela rede é imprescindível para a prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher na região. que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de providências para evitar os esforços necessários para a urgente reestruturação do presídio Alvorada em Montes Claros, especialmente da ala feminina, no início dos estudos necessários à construção de uma unidade específica para o cautelamento de mulheres no município. Que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de providência para que atuem com vistas a retomadas dos convênios para fornecimento de passagens rodoviárias intermunicipais gratuitas às detentas e detentos em cumprimento de pena no regime semiaberto no Estado, considerando-se que trata-se de medida imprescindível à ressocialização. Que seja encaminhada ao comando da 11ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais e à Delegacia Regional de Polícia Civil de Montes Claros, pedido de providência para que assegurem no exercício de suas competências que as prisões em flagrante e as demais ocorrências relacionadas à Lei Maria da Penha, sejam conduzidas prioritariamente pela Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher do município de Montes Claros, de forma a garantir a regularidade e efetividade no direcionamento dos casos. Que seja encaminhada a chefia de polícia civil do Estado de Minas Gerais e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de providências para a implantação de uma Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Buritizeiro, considerando-se a extensão territorial do município, bem como o aumento dos índices de violência contra a mulher na região. Requerimento de autoria do deputado Betão, deputado André Quintão, deputado André de Jesus, deputada Beatriz Serqueira, deputado doutor Jean Freire, deputada Leninha. que seja realizada audiência pública para debater as diretrizes e metas de execução da política e direitos humanos realizadas no Centro de Referência de Direitos Humanos diante das orientações estabelecidas pelo edital 01 de 2021 da CEDES. Para encaminhar a votação dos requerimentos, esses requerimentos são de minha autoria e da deputada Leninha. Nós passaremos a presidência para o deputado Marquinho para conduzir a aprovação, a votação. Eu já peço pela ordem, deputado, para encaminhar. Microfone, deputado Marquinhos. Deputado, os requerimentos são de minha autoria e da deputada Leninha. Nós estamos encaminhando para o senhor, repassando para o senhor a presidência da comissão para colocar os requerimentos em votação. e eu já peço para discutir os requerimentos, para encaminhar os requerimentos de minha autoria. O senhor me concede a palavra? Deputada. Pode falar, deputado. É porque onde eu estou, eu estou com dificuldade aqui, sabe, com a questão da internet, mas eu concedo a palavra. Na medida do possível, nós vamos levando aqui, eu vou tentar aqui, tá? Então, para encaminhar, nós apresentamos aqui dois requerimentos que eu gostaria de reforçar os motivos e fundamentá-los. Primeiro, é o requerimento que foi assinado por mim, deputada Ana Paula, deputado Tustiano, Beatriz, Betão, Celinho, doutor Jean, o próprio deputado Marquinho, deputado André, para solicitar audiência, não era isso aqui não, era do, é do menino. É um requerimento que a gente pede que a polícia, o Ministério Público, possa averiguar a situação em que o senhor Felipe foi preso no último dia, primeiro de maio, dia dos trabalhadores. Esse jovem acionou a Comissão de Direitos Humanos no compromisso de manter essa comissão como espaço de acolhimento de toda e qualquer forma de violação de direitos humanos. Nós entendemos que nesse momento nós precisamos garantir que o devido processo legal ouça com os cuidados necessários todos os envolvidos nessa ação. Por isso, nós entendemos que é importante que o Ministério Público também tenha um olhar de perceber se houve, sim, violação de direitos humanos com abuso ou uso de força desnecessária por parte da Polícia Militar, que isso seja averiguado, inclusive que esse cidadão tenha garantido seus direitos à propriedade, a garantia, ele estava dentro da sua casa e ele relata que a casa foi, que ele recebeu a Polícia Militar em sua casa, mas foi conduzida à delegacia acusado por um crime que não havia provas para isso. Então, se houve abuso, se houve inobservância de critérios importantíssimos, como é o princípio da ampla defesa, o princípio do contraditório, e mais do que isso, ele, não há provas de que esse rapaz que foi levado à delegacia, que passou todo o dia do trabalhador apreendido, preso, tenha sido responsável pelo que foi relatado pela sua manifestação. É importantíssimo que essa comissão, ao tomar posição, garanta que esse jovem também tenha direito de ser ouvido aqui na casa. E aí, a gente quer garantir também que essa comissão esteja aberta, os microfones dessa casa abertos para ouvir o senhor Felipe, Felipe da Fonseca Cesário, jovem de 32 anos, que relata o abuso de poder e de autoridade por parte do Estado, nós estamos falando disso, ao invadir a sua casa, invadir a sua propriedade, invadir o espaço em que deveria o Estado preservar a sua segurança. Um outro requerimento que eu também quero reforçar aqui é a importância da gente debater, da gente trazer para essa casa no dia... no dia 13 de maio, a gente vai debater aqui, é uma audiência, nós estamos nos propondo para discutir a abolição da escravatura, 130 anos da abolição, no dia 12. deputada Leninha, deputado Sargento, Marquinho, que está acompanhando, Betão, mas todos aqueles que estão nos assistindo, nesse momento da pandemia, ficou muito evidente o quanto a desigualdade no Brasil e a desigualdade em Minas Gerais, ela tem recorte de raça, ela tem recorte de cor, e a gente precisa discutir em que pé está o processo de abolição, porque a gente está entendendo que a lei áurea é muito importante, mas a abolição e as garantias de dignidade do povo negro precisa ser um processo constantemente discutido e avaliado. Então, nós colocamos à disposição para discutir isso no dia 12 de maio, o dia de reunião extraordinária dessa comissão, trazer algumas referências que atuam na organização do debate sobre a negritude, os direitos e os deveres, e mais do que isso, com apresentar dados de como está as condições de vida no contexto da pandemia, da população negra, da população que é, sim, historicamente resiliente, mas que sofre com o descaso do Estado. Então, nós também colocamos à disposição para construir eu, deputada Leninha, essa audiência no dia 12 de maio, demonstrando a importância de não apenas reconhecer que a lei Aura é importante, mas de perceber como está esse processo de abolição diante das condições que o Estado tem nos apresentado de reparar os 388 anos de escravidão. com a palavra deputada Leninha também para encaminhar. A presidência está para o deputado Marquinho, já retornou para a deputada Andréia, mas eu queria mais uma vez cumprimentar todos e todas nessa tarde, nessa reunião, eu queria dar destaque em dois requerimentos que a gente está colocando em votação. Primeiro, que é um equipamento público importante que são os Centros de Reperência de Direitos Humanos, os centros estão localizados em algumas regiões estratégicas do Estado de Minas Gerais, tem centro lá na região do Mucuri, no Norte de Minas, no Triângulo, no Sul, enfim, nós estamos falando de um equipamento público importante de governos anteriores, inclusive, que acolheram e acolhem as pessoas mais fragilizadas, aquelas que são mais desassistidas pelas políticas públicas e pelo Estado. Estou falando das pessoas em situação de rua, que durante a pandemia agora também ficaram mais ainda fragilizadas. Estou falando das pessoas que estão com fome, estou falando das mulheres vítimas de violência, das comunidades tradicionais desterritorializadas pelos grandes empreendimentos. Estou falando de um centro de referência importante, que é a presença do Estado em diversas regiões pelo interior afora, e que é importante a gente garantir a continuidade dessa política que é fundamental que a gente garanta principalmente o funcionamento desses centros e quem sabe a gente consiga ampliar a abertura de outros centros pelo interior do Estado. Mas eu não poderia deixar de também destacar o que chegou a essa comissão e que todos nós acompanhamos, que foi a abordagem policial contra o jovem Felipe Fonseca. isso ganhou manchete nacional. Um bom tempo de jornais nacionais mostrando as cenas da polícia militar dentro do apartamento desse jovem, da polícia militar levando-o para a prisão para prestar esclarecimento e depoimento. Nós ficamos sabendo que ficaram a tarde inteira, só foram liberados à noite. ou seja, se foram liberados porque realmente não tinham prova, como eles afirmaram que não foram eles que lançaram os ovos contra a manifestação. Para a gente isso é uma vergonha, uma vergonha sem manchete nacional de um ato na minha avaliação precipitado, sem provas, levando e abordando de forma inclusive violenta. Eu ouvi o vídeo do rapaz falando que estava com dor no ombro. Não é bandido, não é bandido. não é bandido para ser tratado como tal. E mesmo que se fosse bandido, nós estamos falando de um tratamento durante a abordagem que leva em conta que eu não sei cometer o erro, você tem que pagar, se tem ato de delito, você tem que cumprir o que está previsto na Constituição e na lei. Mas nós estamos falando de um trabalhador que teve a sua casa e o seu apartamento invadido pela polícia e levado para a delegacia. Quero chamar a atenção porque nós não estamos falando da corporação da polícia militar que presta um grande serviço ao Estado. O que a gente está falando é de determinados componentes da corporação que às vezes tomam atitudes, na minha avaliação, de mostrar força, mostrar superioridade. Entrar na casa de uma pessoa para questionar, para discutir, pelo áudio que eu ouvi, foi de uma forma bastante violenta, inclusive com relação à filmagem, das imagens que nos chegaram. então chegar a essa comissão, assim como eu digo, se tem algum policial militar que foi agredido, violentado, enfim, nós temos a obrigação de apurar, de acionar os mecanismos legais para verificar o que aconteceu e é isso que nós estamos pedindo aqui nessa comissão. Mas eu não poderia deixar de prestar minha solidariedade, meu apoio ao jovem Felipe que viu seu nome, que viu sua imagem estampada em rede nacional. imagino o que significa isso para a vida de uma pessoa que é trabalhadora, imagino o que significa isso na vida da família dessa pessoa. Então, ao Felipe, a minha solidariedade, o meu apoio, creio que a comissão está cumprindo o seu papel, que é de apurar, que é de prestar solidariedade, eu tenho certeza que a comissão, se houvesse tempo, a gente poderia fazer uma audiência pública, inclusive para ouvir as partes, porque é isso que é também colocado, porque tem determinada narrativa que vem de uma forma, às vezes quem sofreu a violência sente de outra forma, então eu creio que a comissão está fazendo o seu papel de escutar, de pedir a curação e a gente vai acompanhar esse caso para que isso não continue ocorrendo, não continue ocorrendo. Eu penso que a comissão de direitos humanos preserva, não só pela, nós estamos falando da dignidade da cidadania, preserva pelo bem-estar das pessoas, de bem, de trabalhadores e trabalhadoras, como é o caso do Felipe. Então, presidenta, eu estou já antecipando meus votos favoráveis aos requerimentos que foram lidos nessa tarde. Muito obrigada. Obrigada, deputada Leninha. Agora é o deputado Marquinhos que está com a presidência. Colocar em votação os requerimentos. Coloca. Está ouvindo? Sim, estamos ouvindo, deputado. Está ouvindo, companheira? Em votação os requerimentos, pergunto, como vota a deputada Leninha? Presidente, eu voto sim nos requerimentos lidos e apresentados nessa reunião. como vota a deputada vota sim, presidente, em todos os requerimentos. Também vota sim. retorna a deputada Andréia. Aprovados os requerimentos. Dois requerimentos aqui sobre a mesa. Requerimento da deputada Ana Paula, deputada doutor Jean, que seja realizada a audiência pública para debater o pedido da Frente Parlamentar de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente, em conjunto com o Fórum de Enfrentamento à Violência Sexual da Criança e do Adolescente em Minas Gerais, em menção ao 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, as Políticas de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes no Contexto da Pandemia. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira que seja formulada a manifestação de repúdio às agressões sofridas pelo repórter fotográfico do jornal Estado de Minas no exercício de suas funções profissionais em 15 de março de 2021, enquanto cobria a manifestação de apoio ao presidente Jair Bolsonaro contra medidas de distanciamento social em Belo Horizonte para enfrentamento à pandemia do Covid-19. Requer que seja dada ciência dessa manifestação ao diretor-presidente Álvaro Teixeira da Costa na Avenida Getúlio Vargas 291 Terrio Funcionários e ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais na Avenida Álvaro Cabral 400 Centro Belo Horizonte Em votação dos requerimentos como vota a deputada Leninha Como vota a deputada Leninha isso agora abriu a sua foto voto sim voto sim presidente Obrigada como vota o deputado Marquinho Lemos voto sim senhor presidente Obrigada aprovados os requerimentos como a deputada Andréa de Jesus vota sim aprovados os requerimentos sobre a mesa relatório da visita realizada por essa comissão em 5 de março de 2020 relatório da visita do hospital João XXIII evoco a leitura do relatório relatório da visita técnica da comissão de direitos humanos no hospital João XXIII em Belo Horizonte a visita da comissão de direitos humanos ao hospital foi realizada com a finalidade de reconhecer as condições de funcionamento e a proposta de fusão do hospital com o hospital infantil João Paulo II ao mesmo tempo a comissão de trabalho da previdência e de assistência social também realizou visita local com a mesma finalidade durante a ao longo de toda a visita observou-se uma disputa de narrativa entre a direção do hospital e funcionários para a direção os problemas do hospital são pontuais e os transtornos observados são decorrentes de greve já os servidores reiteravam que os problemas dos hospitais acontecem há anos e estão entre os motivos dessa paralisação ressaltamos que em 2007 a casa realizou visita ao hospital João XXIII para tratar de questões relacionadas a condições de trabalho a estrutura e funcionamento do hospital o que demonstra que parte dos problemas observados durante a visita já ocorriam no hospital naquela época em 2017 como o atraso na compra de medicamentos amorosidade na manutenção de equipamentos e para a reposição de recursos humanos concluímos a comissão de direitos humanos cumpriu em parte a finalidade da visita tendo obtido esclarecimento acerca do funcionamento da estrutura do hospital João XXIII todavia sobre o processo de fusão das unidades hospitalares João XXIII e João Paulo II as informações foram superficiais insuficientes para o acompanhamento do processo ressalta-se porém que sobre a fusão das referidas unidades hospitalares a comissão de trabalho previdência e assistência social aprovou o requerimento de número 4.853 de 2020 para encaminhamento de pedido de informações ao presidente da FEMIG a presidência nos termos do artigo 297B do regimento interno considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação sobre a mesa o relatório de visita dessa comissão ao a ala feminina do presídio Alvorada em Montes Claros o relatório é da deputada Leninha eu pergunto eu indago a deputada só tem condições de ler ou se eu posso ler sim presidenta eu tenho condição de fazer a leitura ótimo com a palavra a deputada a deputada Leninha é o relatório de visita da comissão ala feminina do presídio Alvorada em Montes Claros em atendimento ao requerimento da comissão 6.307 de 2020 de autoria da deputada Leninha a comissão de direitos humanos visitou em 12 de 3 de 2020 a ala feminina do presídio Alvorada no município de Montes Claros com a finalidade de conhecer as condições atuais das detentas e do atendimento às mulheres vítimas de violência as deputada Leninha e Andréa de Jesus realizaram a visita com a participação de Adailson Alves diretor regional do departamento penitenciário da 11ª região integrada de segurança da RISP Eduardo Silva Santos diretor-geral do presídio Alvorada Mônica Esteves Perelli Moreira diretora-geral do presídio regional de Montes Claros Maria das Dores vice-coordenadora da pastoral carcerária em Montes Claros Maísa Rodrigues da defensoria pública Antônio Alvilmar Souza reitor da Unimontes Sônia Gomes representando das pastorais sociais Júlia Veloso que é coordenadora do Centro de Representação de Direitos Humanos do Norte de Minas além de assessores e assessoras parlamentares tem o relato da visita e eu passo então para a conclusão a Comissão de Direitos Humanos cumpriu o objetivo da visita em particular conhecer em loco as condições atuais das detentas do presídio Alvorada de Montes Claros evidenciar as violações dos direitos federais 7.210 de 84 as quais podem ser resumidas em problemas relacionados dois pontos ao encarceramento irregular em especial inovação observâncias respeito às regras de cumprimento de pena progressão de regime de prisão provisória a um acesso a assistência jurídica gratuita a superlotação a saúde das detentas e a insuficiência e eficácia da assistência médica existente a qualidade da alimentação e as condições de higiene e limpeza deputadas com seguintes pedidos providência à defensoria pública e ao TJMG para a realização de mutirão carcerário nas unidades do sistema prisional de Montes Claros priorizando-se a ala fermento irregular em face com o cumprimento das regras de progressão de regime e do encerramento de pena providência a SEJUSP e a Secretaria do Estado de Saúde para assegurarem a assistência médica integral às detentas do presídio Alvorada no município de Montes Claros incluindo a oferta de medicamentos especialmente o atendimento também nas especialidades ginecologia e psiquiatria em cumprimento às disposições da política de verdade do sistema prisional e de resoluções do Conselho Nacional da Política Criminal e Penitenciária providência a SEJUSP para que atue com visitas à retomada dos convênios para o fornecimento de passagens rodoviárias intermunicipais gratuitas a detentas e detentos em cumprimento de pena e regime semiaberto à ressocialização providências a SEJUSP para evitar os esforços necessários para urgente reestruturação do presídio Alvorada no município feminino com isso dos estudos necessários à construção de unidades específicas para o acalculamento de mulheres no município deputada Leninha está falhando este é o relatório que eu acabei de ouvir desafio das audiências remotas das reuniões remotas houve algumas falhas na fala mas de fato o relatório é bem robusto trouxe uma série de o relato das condições em que essas as pessoas privadas de liberdade as mulheres privadas de liberdade estão no norte de Minas quero antes mesmo de colocar em votação de dizer da minha honra de ter acompanhado a senhora vossa excelência nessa visita técnica e ver que pela primeira vez um deputado dessa casa foi ao encontro dessas mulheres privadas de liberdade o quanto elas ficaram honradas com a presença de vossa excelência nesse centro de detenção né de fato encontramos várias irregularidades e no relatório demonstra isso e pede e solicita as autoridades responsáveis que dê que encaminhe as condições humanas para essas mulheres cumprirem a sua pena então vamos colocar em votação os não a presidência nos termos do parágrafo 297b do regimento interno considera o relatório aprovado e solicita sua publicação cumprida a finalidade dessa reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares deputado Marquinho e deputada Leninha remotamente deputado Betão deputado Sargento Rodrigues e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos das 謝 no senão então a e abriu em apriu o abriu e abriu em abriu em abriu em abriu e abriu em abriu Obrigado.